Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um pequeno plug para o canal, minha rotina e vou roubar hoje o meu dia a dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro. Aí eu vou gravando para vocês um pequeno plug aí do meu dia. E é isso aí pessoal. Aí eu fiz uma receita de marshmallow. Pensa como que deu certo a receita. Eu achei que era muito difícil de fazer marshmallow, mas pensa como que facinha de fazer. Eu achei que nem ia dar certo a minha... Quando eu fiz eu achei que não ia dar certo. Ela deu muito certo e ficou muito gostoso. Marshmallow. Eu nunca tinha feito marshmallow na minha vida e nunca vi fazer, nunca. Achei que só comprado nenhum que a gente podia ter ou comer o marshmallow, mas não. Pode fazer também que dá muito certo ver assim. Às vezes eu ia no mercado e ficava olhando marshmallow, não dava certo de compra. Mas dá muito certo de fazer na casa para a gente comer também. Ficou muito top. Eu fiz e ficou muito top. Aí no final do vídeo eu vou mostrar como que eu fiz. E é muito facinho, muito mesmo. Bem facinho de fazer. O segredo é só bater mesmo na batedeira bastante. E só esse daí o segredo dele. É uma coisa que a gente acha que não... Por exemplo, eu mesmo achei que não ia fazer nunca porque... Mas é uma coisa muito simples de fazer a vestida. Muitas coisas a gente acha que é tão difícil, mas é bem simples de fazer. E eu fiz e deu muito certo. Aí vocês vão ver aí no final do vídeo. Eu vou deixar lá como que eu fiz. Não é a receita porque é a primeira vez que eu fiz e... Deu muito certo. Eu vim fazendo. Aí eu falei, vou tentar fazer. Aí eu comprei o... A gelatina. E fui fazer e deu muito certo. Muito certo mesmo. E me perguntaram por que eu não... Tipo... Por que eu não peço o like? Sempre esqueço no vídeo de pedir, deixa o like, se inscreve no canal. Mas eu acho que esse daí as pessoas... Quem gostar do vídeo da gente, deixa o like. Se quiser ajudar o canal, deixa o like. E é isso aí. Por isso que eu esqueço sempre de pedir, deixa o like, se inscreve no canal. Por isso que eu não... Porque... Esse dia eu postei um vídeo, teve 120 mil visualizações. Aí tem bastante likes, que as pessoas vão gostando, vai deixando o like. Porque as pessoas não gostam muito, assim, assistem, mas não gostam. Aí não deixa o like. Mas se as pessoas se agradarem... E chega um... Um vídeo que a pessoa se agrada. Aí vai, deixa o like e tudo bem. Aí... Isso aí. Quem gostar, deixa o like. Já que agora eu lembrei de responder a pergunta. E se vocês quiserem deixar o like, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Aí agora eu tô faxinando a minha casa. Que hoje é segunda-feira. Eu tô fazendo uma faxina aí. Eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer, porque senão o vídeo fica muito... Comprido. Mas vou mostrando aí, o que poder eu vou mostrando e vou fazer. Porque de manhã eu fico sozinha, as crianças vão tudo pra escola. Aí fica só eu aqui lidando com as coisas. Aí ele chega duas horas. Ele sai quatro e meia e chega duas horas na casa. Porque eles vão no transporte escolar, né? Aí ele chega duas horas pra mim ter companhia de novo à tarde. E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. De segunda-feira. Começou tudo de novo. Eu vou dar uma organizada na minha cozinha. Lá vem uma loucinha que tem aqui. Organizar aqui. Tá escuro ainda. Agora são... Quatro horas da manhã. Uma baguncinha aqui no meu quarto. Tem que dar uma organizada também. Dá uma organizada nessa sala também. Que tá uma baguncinha aqui. Mas não tá tão bagunçada. Mas tem que dar uma organizada aqui. E é isso aí. Tá escuro ainda. Vou abrir aqui a porta pra vocês verem como que tá. Agora são quatro horas da manhã. Tá bem escurinho ainda, ó. Tá bem escuro ainda. Mas eu vou dar uma organizada aqui dentro primeiro. Aqui eu vou descongelar uma carne. Hoje eu vou fazer uma carne de panela. Aqui eu vou descongelar um feijão. Vai fazer uma carne de panela com batata. Bem gostoso. Aqui eu vou descongelar um feijão. Amor. Aqui eu vou pesquisar. Aqui eu vou descongelar um powiedział. Vamos lá. 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 Vai ser um cheiro maravilhoso. Vai ficar bem gostoso. Vamos lá. 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 Vamos lá.